Olá, quem está falando aqui é o Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou dar uma dica para vocês rapidinha, mas que vai adiantar muito a vida de vocês. Vou falar do Bitly. O Bitly é um encurtador de URLs. Um encurtador de URLs tem duas funções principais. Que é, um, é tornar a URL mais amigável, fazer com que ela não pareça um link estranho, um link que possa parecer para o cliente um vírus, né? E a segunda grande função é contabilizar a quantidade de acessos de cliques naquele dia. Através dele você vai monitorar todos os acessos àquele link. Por exemplo, na parte de vendas de um produto aqui, que vem essa URL gigante aqui, né? Que dá até uma opcional menorzinha, reduzida, mas é uma URL grande. Dependendo até do tipo de local que você está divulgando, como o próprio YouTube, se você colocar muitas URLs grandes, você também vai perdendo caracteres e também, no final das contas, você consegue botar menos informação. Então, se você não tem um cadastro, você se cadastra, vem aqui, ó, bitly.com, digita lá para aparecer, está em inglês. Se tiver alguma dúvida, bota a tradução para português, para você poder entender melhor. Links poderosos e reconhecíveis. Está dizendo aqui de escolher um plano, mas você começa gratuitamente. Ó, coloca free aqui, ó, get started for free, é comércio de graça, tá? Não tem custo nenhum, você pode usar muitos. Aqui eu já vou ter meu cadastro. Bom, como eu tenho meu cadastro, eu não vou fazer de novo. Então, acessa aí, prende seus dados, ó, cria um username, um e-mail, bota um e-mail seu para você poder ficar vinculado ao seu e-mail, que eu acho melhor. Bom, vamos lá. Aqui é super simples, tá? Criei hoje até, está até com quase nenhum acesso. Mas para você criar, isso aqui é bom para você ver, ó. Isso aqui, eu peguei esse link e coloquei num vídeo no YouTube, né? Poderia ser em qualquer outro lugar também. Você vai encurtar essa URL e a partir que você cria, você consegue monitorar todos os cliques nela. Vamos criar uma aqui para você entender, tá? Então, assim, ó, paste longa URL. Lembra que eu colei aqui, ó, control C, copiar, vamos lá, vou retirir. Vou colocar essa URL longa aqui, tá vendo? Qual é a função dele? Ele vai pegar aquela URL longa e vai transformar isso aqui, ó, bit.ly, ly e essa numeração. Ou seja, ao invés de ter 50 caracteres, você vai ter aqui, ó, 15, tá? Às vezes tem URL e são até maiores. Então, assim, esse aqui é morar em Portugal, tá? Aqui eu vou botar o nome para a na hora da listagem ficar aqui. Vou botar teste, porque eu já criei hoje. Depois eu vou apagar para não ficar poluindo. E aqui, essa numeração que ele te deu é uma numeração para identificar. Mas você pode tornar mais amigável isso. Isso que é o interessante. Então, eu vou botar aqui, ó, morar Portugal. Se eu for clicar aqui em save, ele vai salvar já e toda vez que a pessoa clicar nesse link, ela vai ser direcionada para esse link grande aqui, tá? Então, vamos clicar aqui e vamos ver se vai salvar. Vamos ver se vai dar o erro. Tá, isso aí, eu queria que acontecesse isso. Quando dá esse erro aqui, é sinal que alguém já criou uma URL com esse nome. Ou seja, se você errar, ao invés de ir para o seu link, vai para o link de outra pessoa. Então, você tem que escrever certinho. E existe variação de letra maiúscula e letra minúscula. Então, assim, se você botar aqui dois tracinhos... Vamos ver se vai. Erro também. Morar Portugal. Aqui é um trabalho de você achar as palavras que não estão sendo usadas ainda. Tá? Então, 2021. Só para fazer teste, tá, gente? Deixa eu salvar aqui. Ó, Bitlink has been edited. Então, eu editei, esse já foi gravado aqui para mim. Cadê? Ó, eu posso copiar aqui. E no caso de eu colocar algum vídeo, ó, tá aqui. Se a pessoa clicar aqui, ó, ela vai ser direcionada para o meu link que já vai direcionar para a página de vendas. Tá vendo? Então, aqui, ó. Já fui lá para a minha página de vendas, que era o meu destino. Então, eu substituo esse grande URL por esse pequeno aqui. Você pode editar, mas também tem que tomar cuidado para quando editar, você evitar de editar e depois você já ter espalhado o link em alguns lugares e você perder essa conexão. Toda vez que alguém está vendo aqui que está com zero cliques aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos salvar aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui, ó, só para você entender. Vou copiar. Eu vou lá nesse vídeo meu. Vou dar um pause. Olá, meu nome é Leonardo Carvalho. Vou botar aqui, dei um pause, parei numa posição, ó, tá vendo? É, vou mostrar mais. Ó, meu link está aqui, que eu coloquei. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me direcionar para aquela página que é a página de vendas, tá? Esse é o objetivo. Quando eu cliquei aqui, muito provavelmente, ó, quer ver, vamos atualizar aqui, ó. Tá vendo, ó, o teste está aqui, total de um clique. Aí diz o horário aqui, ó. Deve estar com o fuso horário de estrangeiro, que eu não configurei. Ele ficar aqui com o melhor horário. Ele faz um report bem interessante aqui, ó. Ele fala de onde é que veio, se veio de um e-mail e tal. Tá, tá, uma coisa muito importante. Você provavelmente, quando criar um link de uma página de vendas, você vai espalhar em alguns lugares. Então, é bom você saber de onde é que está vindo. Então, você bota aqui, ó, interrogação, src, igual, aí se for o caso do YouTube, YouTube. Aí você criou aqui, você pode botar yt, você pode botar blog, você pode botar em qualquer lugar. Quando você for, vamos editar lá, é bom que a gente edita. Eu venho editar aqui, ó. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Botei esse rcblog aqui. Vamos testar para ver se está funcionando. Como eu já criei, eu vou ter que criar um outro, tá? Porque eu não consigo editar o link. Eu consigo editar aqui as características, tá? Mas vamos criar um outro aqui, ó. Create. Tá? Então, vamos colocar aqui. srcblog, tá? E aqui, ó, ele já salvou, ele já salvou com aquela iluminação. Aqui sim eu posso editar. Vou botar aqui, ó. Morar. Portugal. Vou botar 2022. Aqui vou botar morar em Portugal teste. Teste src, tá? Salvei. Ok. Então, fecho aqui. Vou copiar. E a mesma coisa. Eu não gosto nem de mexer muito aqui, não. Então, 22. Salvei. Não gosto de fazer isso, porque... Vamos lá, galera. Vai lá no Carvalho. Para mim, contabiliza. Mas tudo bem. Ó, 22. Quando clicar aqui, me direcionou. Link certo. Só que assim, qual é a diferença? Tá? Com o TRCSRC, lá quando você faz a sua venda na Monetize, quando eu fizer a venda na Monetize, vai aparecer discriminado que foi do blog. Poderia ter sido um outro que eu tinha criado do YouTube e por aí vai. Eu posso criar vários aí e criar essa diferenciação para me ajudar na hora que eu for analisar de onde está vindo o tráfego, entendeu? De onde estão vindo as vendas. Isso serve... é muito importante. É outra característica. Então, basicamente é isso. Se você quiser, você pode usar também o do Google, que é gu.gl. Você tem outros também, mas o Bitly, eu acho que é o mais famoso, a ferramenta assim, que é redondinha, que eu gosto muito de usar. E também tem uma outra estratégia, se você já tiver um domínio próprio, que você pode usar. Aí sim, um WordPress, um plugin que você também faz um encurtamento de URL desse, mas usando seu domínio. Mas isso aí já é um outro assunto, não vou confundir vocês e já fica para um outro vídeo isso aí. Se gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário dizendo se ficou com alguma dúvida ou se te ajudou, tá? Esse conteúdo que a gente faz é para ajudar vocês mesmo, dar um trabalhinho para a gente parar para editar, para criar o vídeo. Isso tudo objetivo é assim, eu quero facilitar o que eu senti dificuldade no início. Então, assim, é uma forma de ajudar quem está chegando agora. Um grande abraço, gente. Até o próximo vídeo.